Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Revisoras de Alves Boa tarde. Bem, eu estou aqui a tremer. Não sei se é por causa dos nervos ou por causa do frio. Disseram para procurar uma cara simpática na plateia. Estou a ver tanto, acho que vou ficar assim o discurso todo. Bem, a literatura sempre fez parte da minha vida. Não sei se devido ao facto do meu bisavô ter sido um grande escritor angolano, Oscar Ribas, dizem que certos traços passam algumas gerações, não é? Bem, eu fui a privilegiada. Ou se devido ao facto dos meus pais sempre me terem incentivado a ler. Este livro, A História do Patinho, Desculpem pela apresentação, mas é que, felizmente, eu tenho dois irmãos que, infelizmente, têm uma forma muito agressiva de ler, como podem ver, não é? Então, é, é disso que dá. O livro do Patinho. Ops. Foi o meu primeiro livro. A minha mãe deu-me quando eu tinha três anos e eu decorei-o. E cada pessoa que ia à minha casa era premiada com uma leitura minha. Chegava ao pé da pessoa, toda contente, sorridente, essa carinha linda, não é? Dizia, eu sou o Patinho, ponto. A mamãe levou-nos, da quinta até ao lago, ponto. E a lenda, lenda, lenda. E a pessoa, meu Deus, uma menina de três anos que sabe ler. Isso é um fenômeno. Meu primo até ganhou uns trocos com isso, mas eu nunca vi o dinheiro. Resultado do meu esforço. Enfim. Bem, este livro retrata a minha infância. Retrata o início do meu contacto com a literatura. Eu digo que eu adoro este livro. Mesmo assim, coitado de todo o cheitinho. É o meu livro. A história do Patinho retrata o meu início, o meu primeiro contacto com a literatura. Retrata a minha infância. Este aqui. Dicionário por imagens das bruxas e das fadas. Bem, eu nunca fiquei a saber tanto sobre bruxas e fadas. Eu sou uma perita no mundo mágico. Este livro, quando eu li este livro, eu fascinei-me. Fiquei, uau, bruxas, fadas. Mãe, eu tenho que ser uma fada, eu tenho que ser uma bruxa. E a minha mãe. Com este livro, eu aprendi que nada é concreto no mundo. Que o mundo é um puzzle que eu posso montar e desmontar, vezes sem conta. Que eu posso ser, querer e ter tudo o que eu quiser, se a minha imaginação e a minha criatividade assim o permitirem. Eu descobri que com um lápis, uma folha de papel e com algumas ideias, eu posso recriar o mundo inteiro na minha mão. O que é uma coisa fantástica. Passamos para o outro. O Espírito do Amor. Este é o livro mais triste que eu já li. Eu sou uma chorona. E com este livro eu chorei desde a primeira página até a última página. Eu adorei este livro. Não pelo facto de falar sobre o amor incondicional entre irmãos. Não pelo facto da história ser de tirar o fogo. E não pelo facto de eu ter chorado muito quando li. Mas sim pelo facto de eu ter vivido. Eu senti na pele este livro. Todas as emoções, toda a história que eu vivi. Eu entrei neste mundo e eu senti o puro espírito do amor. Foi fantástico. Com este livro eu descobri que a escrita é a minha vida. É a minha paixão. Eu decidi que eu ia ser escritora e que eu quero e queria passar para todo mundo o que eu consegui sentir. Gostaria que as pessoas pudessem ler o que eu escrevo e sentir o que eu senti. Entrar na história e sentir as emoções na flor da pele. Queimada viva é uma das histórias mais tristes que eu já li. Falo de uma mulher, uma mulher da Cisjordânia, que foi queimada viva, grávida, porque teve relações sexuais antes do casamento e a família ficou envergonhada. Então, para limpar a sua honra perante os vizinhos, perante a comunidade, decidiram matá-la. Felizmente, ela não morreu e devido à boa fé de várias pessoas, ela conseguiu sobreviver e ela transmitiu este relato. Eu fiquei muito emocionada ao ler este livro, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer hoje em dia, num mundo tão tecnológico. Nunca imaginei que isso ainda acontecesse. E com este livro eu tive noção que o mundo não são só as paredes do meu quarto. Eu tive noção que, através da escrita, nós podemos mudar vidas, porque ela mudou a minha vida. Eu tenho uma noção completamente diferente do mundo e do planeta com isto, porque eu nem sei como explicar. Vocês têm mesmo que ler para saber? Este livro, Gindonguices, é do autor Fragata de Moraes. É um livro nacional e eu adoro, porque eu realmente não tinha noção do quanto a escrita angolana é tão maravilhosa. A escrita angolana é um relato histórico. Cada livro angolano conta uma história do nosso país. Quem não quiser saber da história de Angola, a ler livros da escola, a ficar com preguiça, a rainha ginga, que fez isto, que fez aquilo, mas para que eu tenho que saber isto? Leia livros de Fragata de Moraes, de Óscar Ribas e de... Agora estou muito nervosa, não consigo lembrar muitos escritores, então... E de muitos outros escritores, porque esses livros dietem diretamente quanto à história do nosso país. Falam de coisas que acontecem aqui, hoje em dia, e que as gerações devem saber, devem ter em conta. Bem, como puderam ver, os livros fazem parte da minha vida, e sempre fizeram, e eu espero que façam durante muito tempo. Todos nós, quando somos pequenos, ou nós temos, aprendemos certas coisas, os nossos pais ensinam-nos, adquirimos certos hábitos e certos valores. Hábitos como cumprimentar as pessoas, pedir antes de dormir, lavar as mãos antes de comer, valores como agradecer, respeitar os mais velhos, enfim, eram coisas. Mas, à medida que vamos crescendo, o que acontece? Perdemos esses valores e os hábitos são praticamente esborrachados, esmagados, aniquilados. E eu pergunto-me porquê? Será que pelo fato de nós crescermos, mudamos? Não somos mais as pessoas que a filha do Sr. X e da Sra. X? Será? Será que ao crescermos nós deixamos de ser quem somos? Deixamos de dar valor àquilo que aprendemos? Não. Mas porquê que fazemos isso? Bem, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei porquê que as pessoas, hoje em dia, pelo que eu vejo, muitas vezes na sociedade e no mundo vivem consoante os outros, consoante o que os outros fazem, consoante o que os outros dizem. Então quer dizer que se fulano de tal atirar-se para um rio cheio de piranhas porque ele é um masoquista, eu também vou porque o outro está a fazer. Não é assim. Eu poderia falar-vos de imensos exemplos, usar-vos de imensos exemplos de coisas que eu acho parvas, mas que acho coisas que não sei porquê que existem, porquê que nós, seres humanos, fazemos. Enfim, eu tenho pouquíssimo tempo, então melhor avançar com isto. Há uns dias atrás, estava eu que numa barata tonta a ver o que eu vou falar no TED, oh meu Deus, o TED, eu não sei o que eu vou falar no TED, vai ser uma porcaria o TED, eu vou desistir, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o TED. Encontrei na internet um vídeo de uma menina de 12 anos que fez um discurso para as Nações Unidas e falou sobre os problemas ambientais e os problemas com o mundo vive hoje. Durante seis minutos, milhares de adultos ficaram calados ouvi-la, e depois aplaudiram-a de pé. E eu fiquei boquiaberta com a coragem dela e também com a ousadia desses adultos por terem aplaudido e para depois não mexerem um dedo sequer, mexerem num fio de cabelo para poder fazer alguma coisa para honrar aquela menina, honrar as ideias que ela deu. Porque se eu aplaudo alguém porque eu gosto, então porquê que eu não valorizo essa pessoa, não valorizo o que ela faz? E eu não digo que quando... Porque mudar o mundo, todos nós queremos mudar o mundo. É fácil dizer, eu vou mudar o mundo, vou salvar a pátria. Sim, é fácil dizer, todos nós queremos mudar o mundo. Revolucionar, inovar, todos nós queremos. Muitos de nós o exigem, mas poucos fazem por isso. Eu não digo que tenho que sair de casa com uma armadura e uma espada e pronto, eu vou lutar com outros problemas, até porque em Angola faz muito calor e se vocês saem com uma armadura depois vão ficar todos assadinhos e... Enfim, eu não quero ser culpada pela morte de ninguém. A verdade é que eu quero mudar o mundo também. Quero revolucionar o mundo, mas eu tenho apenas duas mãos, tenho apenas 16 anos e eu ainda não sei bem como fazer, então eu uso a escrita como meu meio de expressão. Eu escrevo sobre o que eu vejo, sobre o que eu ouço, eu escrevo sobre as cores e os sabores deste mundo, deste puzzle enorme que nós chamamos de planeta. Escrevo para mudar algumas peças, para colorir umas, clarear outras, mas principalmente para desenvolvê-las. Escrevo para influenciar outras pessoas com a minha escrita. Escrevo para a minha geração, para a vossa geração, para a geração dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos, dos meus netos. Escrevo para deixar a marca DCR neste mundo. Escrevo para depois dizer, sim, eu fiz algo pelo mundo, eu tentei, eu lutei pelo que eu acredito e eu fiz alguma coisa. É um dia que vocês tenham que escrever, porque nem todos são capazes de escrever. Tal como eu sou péssima a cantar, muitos também são péssimos a escrever, desculpem. Mas a verdade é que nós temos tantos meios de expressão, podemos expressar-nos através da internet, através de imagens, através de sons, através da dança. Através da comida, temos N maneiras de expressar-nos, temos N maneiras de mostrar, de lutar pelo que acreditamos. Não temos que fazer grandes palestras, fazer grandes coisas, abraçar grandes causas, não. Pequenas coisas que, enfim, podemos fazer para transformar este mundo, para poder fazer este mundo melhor, para tornar este mundo melhor para as gerações futuras. Eu não digo que tenho que pensar sempre nos outros e nas gerações futuras, não. Mas pensem nos vossos filhos, nos vossos irmãos, nos vossos pais, nos vossos avós. Pensem nas pessoas que vocês amam, que hoje vivem num mundo assim. Pensem em como podem melhorá-lo, como podem torná-lo melhor, como podem passar uma mensagem para aqueles que amam dizer olha, se tu achas que isto é importante, se tu acreditas em isto, faz alguma coisa por isto, não fiques aí sentado. Levanta-te, faz alguma coisa, porque nós somos amanhã. Não só sou eu, todos nós somos amanhã. Todos nós amanhã vamos estar aqui. Não vamos estar aqui no Enad, no TED, mas pronto, vamos estar. Então, porquê que amanhã nós não... Enfim, por exemplo... Deixa cá ver... Ligamos para alguém que não ligamos há muito tempo. Um gesto muito pequeno, mas, enfim, é um amigo. Pode sentir saudade, pode achar um gesto carinhoso, e pode também fazer por outras pessoas e vai atirando uma corrente. Porquê que amanhã nós não pensamos um pouco mais nos outros? Porquê que amanhã nós não... Fazemos um gesto mais carinhoso? Porquê que amanhã nós não nos melhoramos como seres humanos? Porque a verdade é que nós somos aquilo que... Nós somos apresentados. Nós somos... Como é que eu posso dizer agora? Eu esqueci, eu tinha isso tudo gravado, mas agora eu esqueci. Enfim. Bom, eu vou falar como eu estou a lembrar. Porque nós não somos aquilo que nós dizemos, mas sim aquilo que nós fazemos. Eu posso estar aqui a falar N coisas, mas a verdade é que eu já fiz. Eu tenho um livro, eu estou a mostrar-vos a prova, eu estou a falar com provas. Como disse uma das meninas que veio mostrar a ideia, nós não podemos falar daquilo que... Nós não podemos criticar sem saberes. Então, eu sei, eu fiz, eu faço, eu fiz a minha parte. Estou a fazer, então eu faço a avança. Não peço para fazerem grandes coisas, apenas pequenos gestos. Enfim, agradeçam alguém. Por exemplo, eu ando na rua, eu cumprimento alguém no meu prédio. Bom dia. E a pessoa fica olhando para mim. Ela disse mesmo bom dia. E eu, bom dia. E a pessoa, bom dia. E depois no dia seguinte essa pessoa também cumprimenta-me, cumprimento a outra pessoa. E assim, vamos mantendo certos padrões educacionais, certos padrões sociais que estamos a perder. Certas coisas que, enfim, fazem parte de nós e que nós estamos simplesmente a mandar lixar, como se costuma dizer. Não queremos nem saber porque, enfim. Eu não conheço. Vou fazer o quê? Não vai me fazer nada? Vai me bater? Vem cá, vais me bater? Normalmente as pessoas hoje pensam assim. A questão é que nós não temos que pensar se o outro vai bater. Nós temos que pensar em realizar-nos como seres humanos, como pessoas. Porque como vamos melhorar este mundo, esta sociedade, este país, este planeta, sem nos melhorar primeiro a nós? Porque nós somos doentes. Estamos doentes aqui. Estamos doentes aqui. Estamos doentes aqui. Estamos doentes aqui. e partidas, se não nos melhoramos como vamos! Como pessoas, como seres humanos. Bem, isto é o que eu tinha que kayak dizer-vos, contar um pouco da minha historia. Contar o que eu faço. E falar-vos um pouco do amanha. Do que eu acho que é o amanhã, do que o amanhã pode ser. Falar-vos do que eu quero, porque, amanhã, eu quero poder ... Eu tenho dois irmãos pequenos, de 3 e 2 anos. E eu sou como uma mãe, para eles, praticamente. Então, eu quero amanhã poder chegar ao pé deles e dizer, olha, a mana pode ser pequena, a mana pode ser baixinha, a mana pode ter uma boca enorme e falar muito de coisas, mas a mana também faz as coisas. A mana luta pelo que acredita. Eu quero ser um exemplo. Eu quero mostrar aos meus irmãos que, sim, que quando eu acredito em algo, eu tenho que lutar por isso. Eu quero mostrar às pessoas de todo o mundo que quando nós acreditamos em ela, nós temos que levantar-nos. Nós não podemos acomodar-nos em algum lugar. Nós temos que levantar-nos, bater o pé e dizer, é isto que eu quero fazer, é isto que eu vou fazer e eu vou conseguir. Vejam, eu escrevi um livro, eu só tenho 16 anos. Então, vocês que são muito mais velhos e que têm muito mais ideias, podem fazer muito mais. É isto. Só a Débora Cardoso Rivas, obrigada. 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 Obrigada.